Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal DALFGAMES e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de School of Dragons aí no canal E dessa vez, a gente vai fazer uma coisa mais inusitada galera, a gente vai abrir ovos É, a gente tem uns ovos aqui pra abrir, deixa eu ver aqui quantos ovos a gente tem Deixa eu ver aqui, ué, cala aí É aqui A gente tem... É, cadê os ovos? Ué Ah, a gente tem nove ovos A gente tem nove ovos de mistério pra abrir E galera, a gente tem também a novo estábulo, vamos explorar o novo estábulo Mas antes de mais nada, eu peço vocês galera, pra me seguir no Twitter Galera, eu peço vocês pra me seguir no Twitter, por quê? Porque lá vocês vão receber todos os vídeos que eu postar Todos os vídeos que eu postar, vocês vão receber 100% de certeza Então, eu tô pedindo pra todos os inscritos que gostam do canal Que me seguem, que gostem do meu conteúdo Gostem dos meus vídeos Pra me seguir no Twitter galera, tá? Me segue lá no Twitter, pode seguir também no Facebook, curtir a nossa fanpage Fazer parte do nosso grupo do Discord, né? Fazer parte da anarquia galera É só você ir lá, clicar lá no Discord e fazer parte do nosso grupo Galera, então vamos lá, explorar Vamos explorar Tem um monte de inscritos aqui já dando TP A galera já tá dando TP aqui galera Então, ó, vamos lá Tá todo mundo aqui, deixa eu mandar um salve pra todo mundo aqui Dá um salve aqui pra geral Salve É E mandando a carinha Deixa eu ver aqui Mandar uma carinha Pra quem não sabe meu código É DPQ4i7 galera E mandar uma carinha aqui de amor pra todo mundo Que eles são São fabulais Vocês são demais galera Eu amo muito vocês Tô muito feliz Olha só esse dragãozinho Aroca Eu queria esse dragão pra mim Esse Aroca Muito lindo seu dragão Muito lindo mesmo Então galera Eu entrar no jogo Galera, já tá todo mundo aqui já Tô muito feliz Porque a galera me segue Então galera Vocês que gostam do canal Gostam dos vídeos Siga lá no Twitter galera Pra receber os vídeos em primeiras mãos Que o YouTube não tá notificando todo mundo Infelizmente tá acontecendo isso Então galera Deixa eu vir aqui no estábulo É Eu acho que a gente pode escolher o estábulo por aqui Por aqui Não, não dá Acho que não dá pra escolher o estábulo por aqui Ah, dá pra visitar o estábulo A gente vai visitar o estábulo aqui E a gente vai no novo estábulo galera Vamos lá Dá uma olhada no novo estábulo Pra ver como é que ficou Essa bagaça Então galera Chegamos aqui Estamos no estábulo novo Boladão Ah Já tá lá o nosso giguezinho ali Ataque triplo E Vamos ver o que que tem Olha Já tem um pesadelo voador ali É Passou ali voando ali na lua Então vamos dar uma olhada aqui Vou dar uma explorada aqui Estamos aqui No novo estábulo galera Vamos vir aqui pra cima Que a gente é boladão Essas estacas aqui galera Pra quem não sabe São as estacas preferidas dos dragões Os dragões gostam Todo habitat de dragão Tem essas estacas de madeira Que eles gostam de guardar o tesouro deles aqui Então A gente tem alguns estábulos aqui Alguns dragões aqui Vamos clicar aqui Nos nossos dragões Tem como a gente mover Cadê É Estábulo E caramba Pronto galera Voltei Apertei botão errado Voltei galera Estamos aqui no estábulo agora Boladão Vamos dar uma rodada aqui Antes de agora ver os estábulos Como é que fica com todos os dragões dentro A gente vai clicar aqui nos estábulos Vamos mover né A gente tem O estábulo tem quatro lugares Só quatro lugares né Pouco lugar Vamos botar o danoninho aqui Vamos mover pra cá É Esse aqui A gente vai botar O Nosso sobra da morte Vamos ver pra cá Vou botar aqui O Cadê o maximus 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 Botar o maximus Vamos mover pra cá E o último A gente vai colocar Cadê o merreca Merreca São os dragões Um dos meus dragões mais preferidos Que é o danoninho Sobra da morte Maximus E o merreca Vamos ver galera Como é que está Olha lá O merrequinha Olha o merrequinha Olha o merrequinha Aí já tem o coxo pra eles Eles se alimentar Aqui ó Ih rapaz Estou dentro do coxo deles Aqui é o merrequinha Aí Então lá o danoninho Olha o danoninho Boladão Olha o danoninho Boladão Tem o coxo dele aqui também Maneirinho Maneirinho local Né E vamos dar uma explorada E aqui em cima está O nosso Aí ó Aí Pô Boladão Aqui ó Show de bola galera Está o nosso maximus aqui E ali está O nosso Sobra da morte Galera Está todo mundo feliz aqui Está todo mundo com seu espacinho Todos os dragões aqui E eu Sou o Pai deles Cheguei aqui galera Então aqui ó Está aqui a entrada dos vikings Os vikings saem por aqui Todos Todos os Os locais para os dragões ficarem É Tem a cabeça de um viking Né Não sei se esses vikings são É Vikings de dragão Eu não sei se dá pra Dá Dá pra subir no dragão Legal Dá pra subir no dragão Dá pra voar Então galera Vamos explorar Ai caraca Deixa o dragão aqui Não sei se ele fica ali Ou ele vai ficar me seguindo agora Não Agora ele vai ficar me seguindo Então vamos dar uma explorada Galera Aqui dentro do 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 Dentro do estábulo Vamos dar uma olhada De repente a gente encontra Um maú boladão né Aqui tem uma descida aqui ó Estou vendo A primeira vez que eu estou aqui galera Primeira vez que eu estou vindo aqui Então tem uma descida aqui Tomara que a gente encontre Alguma coisa surpresa Alguma surpresa Opa O que tem aqui Aqui não tem nada Opa Tem uma caverna ali Opa Tem parada pra subir aqui Vem cá Me bota aqui em cima Opa Tem uma caverna aqui Essa caverna aqui Não dá pra entrar Vamos descer aqui Caramba Quase que eu caio Vamos subir Não tem nada aqui de legal Estou batendo nas coisas aqui galera Vai que a gente encontra um baú do mistério né Mãozinho que dê gema pra gente Ó Aqui foi da onde eu desci Aqui é pra onde Ih que legal que você sai da ilha cara Antes de sair da ilha Antes de sair do estábulo Vamos dar uma olhada aqui galera Ver se a gente encontra alguma coisa Opa Foi só a cauda dele A cauda dele me assustou Ver se que fosse alguma coisa Ver se que já existia alguma coisa Então dá uma rodada aqui atrás galera Ver se a gente encontra alguma coisa É Vai que a gente encontra aí Um baúzinho boladão É Aqui não tem nada Opa O que que tem aqui Aqui não tem nada né galera Então Infelizmente Só tem quatro espaços Quatro espaços pra dragões E não tem nada demais galera Tipo assim Você pode rodar aqui mas Não tem Não tem nada demais aqui Não encontrei Vamos lá fora Vamos dar uma Dá uma olhada lá fora Ali ó Vamos Desbarrar com Ih rapaz Não dá pra passar aqui não Calma aí Não dá pra passar aqui não Te passa por baixo A gente te passa por baixo Não tem problema não A gente voa É Tá achando que é rapaz Quer dar uma aqui Cadê o terror terrível Terror terrível Cadê o pesadelo voador Opa A sombra dele aí Eu tô vendo a sombra dele Cara Ah ele tá aqui atrás de mim Opa Virou Olha aqui O pesadelo voador galera Se eu sair muito perto Se eu chegar muito perto Ele fica piscando Ele dá a volta galera Vamos dar uma atrás Do pesadelo voador aqui ó Voladão Então galera Esse aqui é o estábulo do mistério O estábulo do mistério Dreamfall stable É Não vi nada demais Acho que não tem muita vantagem A galera comprar ele não Ele tá muito rápido Não consigo nem chegar perto dele Do pesadelo voador O bom que a gosma dele né A gosma dele Deixa as paradas fortificadas Então vamos voltar aqui Pro nosso estábulo E vamos galera Agora Agora é hora Abrir Os nossos baús A gente tem nove baús aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar Deixa eu descer aqui Pronto Ficar aqui Olhar aqui pro estábulo E vamos ver se a gente consegue ganhar Ele tá até tristinho galera Vamos fazer o carinho dele Brincar com ele aqui Tá tristinho Tá tristinho porque Ele queria ficar aqui Do estábulo galera Ele queria brincar aqui Do estábulo Ele queria ter uma lavaguinha Mas aqui o estábulo É pros dragões mais né Como é que é Mais chegada Pronto galera Vamos brincar com ele aqui Vamos dar um dragonip pra ele Ele gosta de dragonip 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 aqui Olha lá Vai comendo o dragonip Vai ganhando aí Experiência Agora vai Pegar aqui ó A luzinha Pega a luzinha Pega a luzinha Tá ficando feliz Beleza Agora eles vão brincar De pega a bolinha Ó Pega a bolinha Pega a bolinha lá Pega a bolinha lá Pega a bolinha lá É aí Ficou feliz da vida Me dá a bolinha Que eu vou tacar Vou tacar a bolinha Lá em cima na escada Caraca Eu joguei a bolinha Eu joguei a bolinha Fora do cenário Olha lá Agora já tá feliz Beleza Tá feliz Vamos sair Beleza Saímos aqui Agora vamos abrir Os nossos ovos Né galera Então vou tá aqui Por aqui ó Nove ovos Já estamos com Cadê as runas Tem 33 runas Falta poucas runas Pra gente botar Botar mais um Dragão titã Galera Então vamos lá Abrir nosso primeiro baú Primeiro baú Vamos ver o que vai vir Tomara que vinha Speed Stinger Então vamos lá Vou abrir no 8 Que eu sou maluco Morte murmurante Caraca Que azar Vamos abrir mais um ovo Caramba Mais um ovo Vamos lá Qual é o ovo Speed Stinger Tomara que venha o Speed Stinger Vou abrir o último O último Vai Morte murmurante Sacanagem Que baú Troll Mais um Se vir morte murmurante Se vir morte murmurante Eu quebro meu monitor Vou pegar o primeiro Vou quebrar o monitor Ah Galker de gelo Melhor que eu morro Morte murmurante Galera Gente Tá cheio de dragão Boladão Agora não tem Speed Stinger Vou pegar aqui Esse aqui Ah Não Mais um bafo quente Caramba Vamos vir aqui Mais um ovo Tem mais 5 ovos Para a gente abrir Galera Tem Speed Stinger Aqui nessa lista Vou abrir aqui Onde estava o Speed Stinger E Mandinha Blanchocante Não Ele está cheio de dragão Quero mais um Quero um Speed Stinger Galera Não vem Speed Stinger Agora não vem mais um Vou pegar esse aqui Ah Thunder Zoom Nossa senhora Vamos lá Por favor Um Speed Stinger Ó Vem Speed Stinger Nessa lista Galera Vou pegar Tô ferro Vou pegar esse aqui Speed Stinger Speed Stinger Não sei nem que dragão É esse aí Mode Roof Nossa senhora Nossa senhora Eu quero o Speed Stinger Vai acabar E a gente não vai ganhar O Speed Stinger Ó Vem Speed Stinger de novo Galera Vou pegar aqui Esse aqui Que eu sou maluco Vai Speed Stinger Vai Caraca Veio o Fantasma de Areia Eu não tinha o Fantasma de Areia Eu gostei muito Agora valeu a pena Porque eu não tinha o Fantasma de Areia Agora eu tô muito feliz Porque veio o Fantasma de Areia Caraca Agora sim A gente tá quase completando os dragões Porque a gente Falta alguns dragões que eu não tenho Galera Depois eu vou ver quais dragões que eu não tenho Vou fazer uma lista O último não veio do Speed Stinger Então eu não tô muito animado Veio Um pesadelo Monstruoso Ah Vamos ver a lista de dragões que a gente tem Agora a gente tem Nove Nove Morte Murmurante Ou suspiro da morte Nós temos três Chicote Cortante Nós temos quatro Thunder Drum Nós temos É... Thunder Drum é Tambor Trovão Nós temos três É... Bafo Quente Nós temos dois Ali Dois 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 Hiper Arrepiante Nós temos um Ovo de Dente Afiado Nós temos três De Nada Imortal Nós temos cinco Ovos de Pesadelo Monstruoso Nós temos um Ovo de Ataque Triplo Dois Ovos de Rainha Lagarta De Fogo Dois Dois Ovos de Mandíbula Chocante Um Ovo de Rouba-Ossos Dois Ovos de Gonkroy De Gelo Três Ovos de Peek & Blook Não sei o nome Que Não sei que dragão É esse É... Um Ovo de Slickfire Três Ovos de Gonkroy Um ovo desse dragão Também que eu não sei quem é Rouba-Grunt Eu devo ter ele Mas eu não sei quem é E... Um ovo de Molderunf E um ovo de Fantasma de Areia Pra mim já ganhou Que eu já tenho agora Rainha Lagarta de Fogo Tenho Fantasma de Areia E tenho O Rouba-Ossos Galera São os ovos que eu queria muito Queria muito ele Tô muito feliz Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Lembrando pra galera Seguir no Twitter Galera Por favor Me siga no Twitter Por favor Galera Me siga no Twitter Eu imposto Se vocês não tiverem conta Vai lá Cria uma conta Me siga no Twitter Pra vocês receberem os vídeos Galera Que YouTube Eu tenho 62 mil Seguidores Galera E o YouTube Não notifica nem 100 pessoas Eu vi Eu sei disso Porque eu já vi na estatística Eu acompanho a estatística De publicação do YouTube Ele não notifica nem 100 pessoas A galera Que Esse número de visualizações Que vocês estão vendo aí São pessoas Que estão vindo Da busca orgânica Que assistam o vídeo Tá procurando aleatoriamente Como treinar seu dragão Aí encontra meu vídeo Assiste Esquece de dar like Esquece de se inscrever no canal E a galera que dá like Eu sei que são as galeras Que assistem mesmo o canal E acompanham o canal Porque eu sei Que a galera curte mesmo Então eu peço Então eu peço pra essa galera Que dá like A galera que curte Que assiste Pra me seguir Nas redes sociais E a galera que é nova Que tá chegando Que tá assistindo o vídeo Se inscreva no canal E siga também No Twitter Então eu convido Todo mundo a fazer parte Da família da Anarkia Dentro do Discord Pra quê? Porque lá vocês vão conhecer Outras pessoas Lá vocês vão fazer Novos amigos Lá vocês vão jogar Lá vocês vão fazer Eventos Vocês vão jogar Outros jogos Tem a galera que joga Roblox Tem a galera que joga School of Dragons Tem a galera que joga Raiders of Icarus Tem uma galera Que tem um monte de gente Joga paladins Tem muita gente jogando Vários jogos diferentes Minecraft Tem muita gente Então lá É uma comunidade A gente criou uma família De pessoas que são amigas A gente conhece pessoas De todo canto do Brasil Tem gente que mora No Acre Manaus No Rio Grande do Sul Na Bahia No Rio de Janeiro São Paulo Tem muita gente Santa Catarina Tem muita gente lá Que mora em vários lugares Tem muita gente que Às vezes é vizinho Da pessoa E não sabe Também mora Nessa mesma cidade Então as pessoas Se conhecem lá É muito legal Muito bacana Vem fazer parte dessa família Eu fico muito feliz Lembrando também Que eu vou estar no Brasil Game Show Dia 13 de outubro Galera Depois do dia das crianças Vou estar lá Eu peço a vocês Para pedir o papai E a mamãe Para levar vocês lá Para quem pode ir Quem puder ir Quem não puder ir Fazer o que Assiste o vídeo Depois que eu vou colocar No canal O vídeo vai ser muito maneiro Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau 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 Tchau